Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Devocional de hoje. Eu sou o pastor Milton Andrade e eu espero que Jesus esteja hoje em seu coração. Dia 26 de novembro, o título da mensagem é O Senhor do Sábado. O texto bíblico diz assim, Pedindo aos ouvintes que não se maravilhassem, Cristo apresentou diante deles, em visão ainda mais ampla, o mistério do futuro. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Essa certeza da vida futura era o que Israel por tanto tempo aguardara e esperara receber no advento do Messias. Sobre eles estava brilhando a única luz que pode iluminar as sombras da sepultura. No entanto, a obstinação é cega. Jesus tinha violado as tradições dos judeus e desprezado a autoridade deles. Por isso, eles não queriam crer. O tempo, o local, a ocasião, a intensidade dos sentimentos na assembleia, tudo se combinou para tornar mais impressionantes as palavras de Jesus perante o sinédrio. As maiores autoridades religiosas da nação estavam tentando tirar a vida daquele que se declarava o restaurador de Israel. O senhor do sábado havia sido citado perante um tribunal terrestre para responder à acusação de violar a lei sabática. Ao declarar com tanta eloquência sua missão, seus juízes contemplaram-no espantados e enfurecidos. Entretanto, suas palavras não podiam ser respondidas. Não podiam condená-lo. Jesus não dava aos sacerdotes e rabinos o direito de interrogar sobre sua obra ou interferir nela. Não tinham essa autoridade. Suas pretensões se baseavam no próprio orgulho e na arrogância. Ele se recusava a se reconhecer culpado de suas acusações ou ser doutrinado por eles. Em vez de se desculpar do ato de que se queixavam ou explicar sua intenção em praticá-lo, Jesus se voltou contra os líderes e o acusado se tornou acusador. Repreendeus por sua dureza de coração e ignorância sobre as escrituras. Declarou que tinham rejeitado a palavra de Deus, da mesma forma como haviam feito àquele a quem Deus enviara. Vocês examinam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. A cada página, seja de história, mandamento ou profecia, brilha nas escrituras do Antigo Testamento a glória do Filho de Deus. Naquilo em que era uma instituição divina, o sistema do judaísmo servia como uma compacta profecia do Evangelho. O que você pode aprender com a forma de Jesus lidar com o Sinédrio? Que hoje o seu dia seja pertinho de Jesus. E você com certeza vai ser feliz e vai vencer os seus desafios. Que Ele abençoe muito você hoje. Música Música Música